Peraí que eu quero pegar dinheiro Vai Sandro, vai Sandro, vai Sandro Vai Sandro Ah, só umazinha, só umazinha Ah, você bateu na frente Ih, não dá não, não dá não Vai, agora fortinha, vai lá, fortinha, fortinha Eu vou pôr o pezinho, ó Ah, não vai perder o equilíbrio não Ai, gente Amanhã é só no dia da minha vida